Olha só, gente, vocês realmente não sabem quantas vezes que eu já gravei esse potencial. Eu espero que agora vá, mano, por favor. A verdade mesmo é que eu acho que eu não sei fazer um vídeo especial. E eu não sei porque eu tenho tanta dificuldade pra produzir alguma coisa assim. Será que alguém realmente quer comemorar comigo? Eu confesso que é bem difícil, assim, cair a ficha que realmente eu cresci no YouTube. Querendo ou não, o meu canal realmente tá relativamente bem grande. E eu acho que relativamente grande não, cara. Um milhão de pessoas realmente é muita pessoa. Um milhão de pessoas que acreditaram no meu trabalho, cara, por pelo menos um segundozinho. E clicaram no botão. Em comparação a habitantes da minha cidade, cara, esse número é realmente estratosférico. Só que essa frente que vocês estão vendo aqui nesse momento é onde tudo começou. Ou pelo menos isso foi bem no início. Como o meu canalzinho era muito pequeno, cara, e quase ninguém assistia. Eu fui lá e entrei no servidor do Gularte, não me julguem. E eu ficava spamando o pessoal. E aí, cara, tudo bem? Pode passar no meu canal? Oi, beleza? Posso te mandar no meu canal? Pois é, eu fazia um spam mesmo, cara, e sinceramente, a maioria das pessoas nem queria assistir. Imagina mesmo que chatão, né? Tu tá assim de boa e do nada chega um cara na tua DM. Pede pra ver o canal dele e tu nem sabe se ele vai mandar um vírus ou se o canal é ruim. E realmente, não conta pra ninguém, mas eu acho que era bem ruim, sim. Mas de qualquer forma, sempre tem uma pessoa que a gente boa e te responde, assim. De um jeito legal mesmo tu sendo alguém completamente aleatório. Como esse Nicão aqui. Eu acho que ele nem me acompanha ou qualquer coisa assim. Só que ele falou, cara, pra continuar fazendo vídeos. E que uma hora iria dar certo. E eu acho, mano, que isso me motivava bastante, sabe? Mesmo, tipo, não tendo ninguém nos comentários. Alguns amigos e algumas pessoas aleatórias me falaram pra continuar. Mas mesmo assim, eu pensava, tipo, pra onde será que eu tô indo? Eu não tinha noção o que é dar certo assim na internet. E pra ti, o que é dar certo? Quando eu bati 100 mil inscritos e peguei essa belezura aqui. Foi um dos dias, com certeza, mais felizes da minha vida, mano. Eu chorei e foi a realização mesmo de um sonho. Essa segunda aqui também foi incrível, meu Deus. E agora tem uma terceira vindo. E bem maior e dourada. Meu Deus, cara, eu tô muito ansioso. Agora, eu sinto que eu realmente preciso retribuir. E eu vou retribuir, cara, vambora. Só que tem uma coisa. Eu anunciei o potencial há tantos meses atrás. E simplesmente se tornou uma pressão enorme, assim. Nossa, há tantos meses, utopia fazendo um vídeo. Esse vídeo tem que ser maravilhoso. E eu realmente tava acreditando nessa proposta, sabe? Eu tava fazendo valer. Eu tinha várias ideias na minha mente, cara. Eu contratei editores em Insta. Eu tava até atrás de um narrador e foi aí que eu percebi. Eu acho que não se trata disso, potencial. Do que que se trata realmente isso tudo? Por que será que no meu primeiro potencial, meu personagem tava rodeado de balões? E por que também que eu chorei enquanto assistia, cara? E depois fui lá comer um hamburgão com a minha namorada? Porque o potencial, gente, ele é simplesmente muito especial mesmo. E eu acho que não se trata, assim, de uma qualidade absurda. E sim, de uma comemoração absurda. E foi por isso que eu botei tudo na lixeira. Não só de forma literal, mas também mental. O meu personagem velho que ia ser usado depois apareceu um vórtex. Queria viajar no tempo e trazer uma reflexão. Algum narrador com a voz super gostosa e grossa. Falando, bem-vindos ao potencial utópico. Já era, mano. Agora eu mesmo falo. Bem-vindos ao potencial utópico 2. 13 de maio de 2020 foi quando essa print aqui foi tirada. Eu tinha 7 mil inscritos e só 145 mil views no total do canal inteiro. É muito insano pensar que atualmente eu tenho vídeos que já pegaram mais de 25 vezes o número disso aí. E no dia que eu postei meu primeiro até então potencial, eu tava chegando em 30 mil inscritos. Eu sabia mesmo como era difícil esse negócio de visualização, cara. Até porque eu não pegava nem mil por vídeo. Era uma luta constante, mano. Já falei. Só que no dia que eu postei aquele meu primeiro potencial, tudo mudou. Eu percebi mais uma vez o que realmente eu queria aqui no YouTube. Que é criar uma comunidade. E eu percebi mais uma vez o que realmente... Pensar depois de postar esse segundo potencial. O que que vai acontecer, sabe? Eu disse uma frase bem no começo daquele meu outro potencial. Que eu não tinha noção que eu ia repetir novamente e dar mais uma vez ênfase a isso. Sendo sincero, eu achei que seria bem mais fácil produzir um potencial. Mas é muito difícil, sério. Mas tu sabe o que é sinistro mesmo? Que muitos canais que eu botei no meu primeiro lá, cara. Eles tinham muito mais potencial de fato pra crescer no YouTube do que eu. Todos realmente eram maravilhosos, cara. Eu lembro de cada um no meu coração. Eu nunca aparecia um potencial na minha vida. Eu lembro do Tio Sam fazendo o Digo a todo mundo. Que eu pensava, caramba, mano. Eu tenho que aparecer. E tu sabe por que a gente sempre pensa isso que é aparecer tanto? Porque a gente acredita que a gente realmente merece crescer. E tu sabe qual é que é, mano. A gente realmente merece. Eu já falo agora, cara, antes de eu começar. Quem é youtuber, infelizmente, não vai aparecer no meu potencial. Cara, eu também nunca apareci e eu consegui crescer. É claro, como que eu gostaria do empurrãozinho? Meu Deus, cara, um chute. Isso é a coisa mais linda do mundo. Só que às vezes com muito esforço e sorte dá certo também. Os canais que eu selecionei agora pro potencial, vocês podem ter certeza mesmo. Eles são ótimos, mano. E todos eu quero que batam 100 mil inscritos um segundo depois que eu postar esse vídeo. Vocês querem que eu comece logo, né, cara? Eu sei que o chat tá tipo... Ai, Tostinho tá enrolando, sei lá o quê. Tá bom, vamos começar. Se tem um motivo muito importante de eu estar feliz por ter chegado tão longe no YouTube, é saber que eu posso te ajudar, cara, a ser notado, meu amigo. Porque tu é uma estrela, mano, que vai brilhar muito ainda. Tu não tem noção. Tu, com certeza, atualmente é um dos melhores criadores da comunidade de comentário. E eu acho que eu fico muito feliz falando isso porque é verdade. Não é fácil produzir por tanto tempo, mano, e não ser reconhecido. Eu sei que tu luta muito mesmo, cara. Eu sei mesmo. Não ter sorte no algoritmo pra recomendar o teu canal, cara, é a coisa mais triste de todas. Por que qualidade, cara, todo mundo que te conhece fala? Como que esse canal não tem rumo em não de inscritos? Pois é, o primeiro canal que vai aparecer no Potencial Utópico 2, gente, já apareceu no primeiro. Só que, infelizmente, ele teve muita complicação e teve que fazer um novo canal. Só que, se vocês acham que isso aí foi um problema pra ele, cara, se isso desmotivou o cara, ele simplesmente triplicou a qualidade da edição, cara, de roteiro e cenário, simplesmente tudo. Sim, eu tô falando de ti, meu amigão Chico. Eu quero falar sobre a Disney, essa empresa maravilhosa que ajudou a construir a nossa infância e é dona das nossas sagas favoritas. Mas e se eu te disser que por baixo dessas canções e encantos, existe uma coisa que é completamente obscura? Ficou curioso? O motivo de sotaque no Potencial, sinceramente, são muitos. Vai muito além da qualidade, simplesmente, do vídeo que tu faz de um jeito maravilhoso. É porque tu é uma pessoa incrível e tu merece muito mais do que o mundo tem a oferecer, cara. O fato do Chico não fazer nenhum vídeo em alta, cara, não sair correndo pra pegar visualização. Todos os vídeos têm um carinho enorme. Isso, com certeza mesmo, são coisas que a gente tem que valorizar nesse site. Esse site que parece tão perdido, o Chico, ele faz o contrário. Sinceramente, se vocês não se inscreverem no canal dele, cara, quem vai perder vai ser vocês. Porque é o início, eu tenho certeza de uma coisa muito grande. Enfim, o segundo canal que vai aparecer no Potencial, cara, tem uma história muito engraçada e bem trágica, na verdade. E eu vou contar pra vocês. Eu demorei, de fato, muito tempo mesmo pra produzir o Potencial. E teve um certo momento que eu tava conversando com uma pessoa que eu nem me lembro quem é, sinceramente. E eu tava falando com ela sobre os canais que iriam aparecer no Potencial. E por algum motivo, eu mandei uma print dos dois primeiros da lista. E vocês acreditam, mano, que esse meu amigo foi lá e contou pro Rentune que ele iria aparecer no Potencial? Opa, eu deixei escapar o nome, né, cara? Rentune. Primeiramente, antes de tudo, eu sinto muito mesmo, cara, por te saber que ele ia aparecer no Potencial tantos meses antes. E eu, demora tanto pra fazer, cara, caramba, que agonia. Pra fazer, cara, caramba, que agonia. Do Rentune realmente estar no Potencial? Eu nem preciso me alongar muito, cara. É só vocês verem essa introdução aqui. Então, ele tomou a decisão de ir em busca de conselhos em uma comunidade de dicas de relacionamentos no Reddit. As pessoas deram suas opiniões e Jason decidiu seguir as dicas da comunidade. Só que ninguém esperava que as consequências disso fossem terminar em uma tragédia. Algo que marcaria a vida do Redditor Jason in Hell pra sempre. Literalmente, essa animação 3D que vocês estão vendo, cara, é ele que faz. Eu não sei como. Pra mim, isso é coisa de cinema, tá bom? O vídeo inteiro, cara, ilustrado com essa edição 3D. A minha teoria é que ele tem uma tecnologia de 2050. Deve ser isso, não tem outra explicação. Juntando isso aí com o roteiro que te envolve e te deixa vidrado na tela. É questão de tempo mesmo pra ele ser enorme. E tudo vai ser mesmo só um reflexo do trampo maravilhoso do cara. Esse canal de agora, na verdade, é um canal feminino. E eu confesso que eu tenho bastante, na verdade, é um canal feminino. E eu feminino na comunidade, ou até mesmo no YouTube em geral. Eu não sei se realmente na nossa comunidade não tem muito. Ou, sei lá, o YouTube não me recomenda. Mas quando esse vídeo aqui me foi recomendado, cara, e eu dei play. Eu sabia que era impossível mesmo eu não botar no potencial. A narração parece simplesmente profissional, de verdade. A edição também, cara, tá há anos luz do que eu sei fazer. Então, se eu não botasse no potencial, eu acho que seria sacanagem. Porque eu realmente acredito que o teu potencial é enorme, viu, Jolie? Olá, seus bando de furry. Tá tudo suave? Eu espero que sim. Ok. Se tem uma coisa que eu odeio muito, meu parceiro, são filmes adolescentes. E olha só, eu odeio, mas eu assisto. Enfim, é hipocrisia. E é isso aí. Mais uma vez, eu tô aqui pra reclamar das coisas, porque esse canal foi feito pra isso. Reclamar. Com todos os sentidos da palavra. Nesse momento, eu vou botar um canal que realmente não tem noção que vai aparecer no potencial. Porque eu acho que muito provavelmente essa pessoa não se inscreveu no potencial ou alguma coisa parecida. Também porque ela já tem um canal principal que é bem grandinho, sabe? Mas ela agora criou um canal do comentário que eu acho que é muito bom. Sinceramente, esse canal é totalmente também diferente dos que eu assisto normalmente. Ou até mesmo do meu canal. Eu acho até que ele não cria roteiro. E também sequer tem edição nos vídeos. É no máximo um corte, assim, alguma coisa mais simples. Mas, tipo, os vídeos dele realmente me fazem muito bem, cara. Às vezes ele posta, tipo, 3 da manhã. Me fazem muito bem, cara. Às vezes ele comem sono e, sei lá, ansiedade. E eu assisto os vídeos e parece que eu fico bem depois. Eu consigo relaxar e dormir mais tranquilo até ouvindo a voz, eu não sei. Eu só quero que vocês sintam isso também, sabe? Enfim, eu tô falando de ti, tá? Professor Dark. E muita gente vai falar, mano, o que seria algo fungível? Fungível é algo que se come? Existe essa palavra em português? Então, isso aqui é um azulejo da fiora. Certo? Assim que fica o azulejo. Esse azulejo da fiora, ele é fungível. Aí você vai falar, fungível? Fungível é uma coisa que pode ser substituída. Então, eu sei que muita gente não tem um azulejo da fiora em casa, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que tem esse azulejo. Mas, de qualquer maneira, é facilmente reproduzido. Se você tiver uma impressora, você... Agora, eu acompanho esse youtuber aqui faz um tempinho já. Só que como eu sou muito desatento, cara, eu acabo perdendo muitos vídeos dele. Só que quando eu paro e assisto, eu penso sempre, Caramba, mano, o roteiro desse cara aqui é muito bom. O jeito que ele cria o vídeo, cara, ele deixa tão envolvente. E, na moral, eu nem vejo o tempo passar. Sério, agora mesmo eu tava assistindo um vídeo pra relembrar e tudo mais. E como assim, mano, passou 5 minutos que eu fiquei olhando pro monitor? Ainda melhor, eu acho, do que mostrar pra vocês, né? Justamente sobre a queda do potencial. Acho que vocês já ouviram falar sobre potencial. Um vídeo dedicado a mostrar outros canais, que o criador acreditava ter potencial de crescer na plataforma, dando oportunidade a dezenas de canais. Esse estilo de vídeo é uma novidade pra plataforma. Um criador disposto a divulgar canais sem pedir nada em troca? Com essa introdução do Fita Cassete, será mesmo que eu preciso falar mais alguma coisa? Tu já viu, mano? Ficou muito curioso e eu sei que tu vai assistir depois. Eu acho que vocês tão vendo que eu tô botando canais completamente aleatórios. Que não tem necessariamente, assim, grande ligação com os outros também. E, assim, realmente eu não tô selecionando eles por grupo. Eu tô simplesmente botando canais que eu acredito que tenham potencial. E dependente do tamanho também, se é grande ou pequeno. Até porque esse canal aqui de agora, cara, eu realmente não sabia nem que grupo botar desse jeito nenhum. Eu acho simplesmente fantástico porque ele faz uma coisa diferente. Me lembra bastante meu canal Toshi, assim, porque é bem divertido. Então, conheçam o Bro. Se eu mostrasse só um vídeo, seria meio estranho, porque os vídeos dele tem, tipo, dois segundos de duração. Mas pra vocês terem noção, se liga aí. Eu não sei definir o canal que tá vindo agora. Só olha essa introdução. Como criar o vídeo perfeito. Eu vou passar o próximo 50 horas enterrado vivo nesse caixão. Se existe algum criador de conteúdo que tem essa resposta de verdade, o nome dele é Jimmy Donaldson. Observe bem. Estes são alguns números do seu canal principal. E estes do seu canal brasileiro, que tem apenas um mês desde a sua criação. Eu sei que estes números parecem inalcançáveis para a maioria de nós. Mas a boa notícia é que o MrBeast segue a sua própria fórmula de viralização. E ela é composta por três etapas. Eu acho que se tu não ficou curioso, cara, tu é um psicopata. Eu não consigo nem falar nada. Desculpa, tá gostando de empreendedor, hein? Mas essa edição, mano, é uma criação de todo esse vídeo. Eu tô até indo embora aqui, cara, porque eu tô envergonhado. Tu é muito bom, cara, meu Deus. É bem difícil, cara, achar canais tão bons assim como o dele. Que realmente eu olho e penso, caramba, mano. Esse cara aqui com certeza vai pegar um milhão de inscritos. Não tem como. Simplesmente é só ele continuar fazendo. Que com certeza vai dar muito certo. Esse próximo canal aqui não é focado em animação. Só que as que ele faz são realmente incríveis. Ele fez essa aqui da comunidade de comentário que parece mesmo um filme. Não teria mesmo como o Ryder não tá no potencial. Sendo que essa palavrinha que era tão interessante define tanto essa animação dele. Junto com o foco em muito mesmo trabalho. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje, nessa arena, teremos duas grandes potências nos canais de opinião se enfrentando cara a cara pela primeira vez. De um lado, pesando cerca de 4,8 milhões de inscritos, Golarte. E do outro, a ascensão dos canais de opinião deste ano. Pesando seus 1,4 milhões de inscritos, Digo. Eu não vou me enrolar muito, eu vou só falar pra todo mundo agora, pode soar. Tem dias que me sinto fútil, tem dias que tô gênio. E é, Maiko. Esse é o momento em que você se sente fútil, mas tudo isso só faz parte de uma fase boba. Mas a questão é que a sua ideia sempre foi boa. E esquecimento. Basicamente foi isso que aconteceu nesse final com o Maiko. Ele escreve em uma música. É só uma fase boba. E mesmo sendo ele quem escreveu, ele também esquece. Esquece que o que ele tá vivendo é só uma fase boba também. Já já vai passar, etc, etc, etc. E é assim que eu gostaria de dar continuação ao vídeo do Digo. Um problema chamado esquecimento. Algo que tá em todo mundo. E a gente precisa saber lidar com isso. Esse canal aqui é pra quem realmente gosta bastante da comunidade de comentário. Porque obviamente, além dele fazer parte da comunidade, ele fala bastante dela. E de um jeito diferenciado. Que me prende bastante. E eu não sei como que eu assisto até o final. Porque os vídeos são enormes. São praticamente filmes. Que vocês vão conhecer agora. Vamos lá. Rafael, LB. Imagine você é um pequeno canal de opinião. Uma minúscula partícula nessa imensidão que é o YouTube. Assim como qualquer ser humano normal, você deseja crescer e ganhar seu espaço na plataforma. E com o tempo você cresce, se desenvolve e ganha aquele espaço que você tanto almejou. E quem diria, no topo da cadeia hierárquica pautada em números. E é claro, cercado de amigos que também chegaram ao mesmo ou a níveis próximos ao seu. E como um bom canal de opinião, você opina sobre as coisas mais variadas. A aceitação do público é boa e aparentemente tudo o que você tem feito é bom. Mas como consequência de uma vida de crítico sem ser criticado, logo surge aquela sensação de invulnerabilidade. E quem sabe, até de superioridade. Até porque ninguém critica, você aparentemente está sempre certo. E é claro que ver aqueles números ao lado do seu perfil mexe muito com a cabeça de alguns. Um quase semideus entre os mortais. Mas vocês acham que isso ia ficar assim? Em algum momento esses caras iriam errar e seria necessário que alguém surgisse pra fazer justamente o que eles tanto gostam de fazer. E é claro, isso aconteceu. Mas não surgiu apenas um, mas outros cinco membros pra formar o grupo que seria conhecido como as meninas super poder... Antes semideus. Olha só, eu vou falar de dois canais meio que juntos agora? Porque eu acho pelo menos que eles se inspiram naquele meu conteúdo que eu faço, meio que de curiosidade assim, de desafio. E de verdade, eles representam muito bem mesmo, mano. Vamos começar então com o Nala. Seguinte, eu criei aquele recorde lá de fazer o maior do WhatsApp e o inscrito me sugeriu criar a maior ligação em questão de tempo. Bem, minha namorada já tem me sugerido essa ideia na brincadeira, só que eu não coloquei essa ideia em mente porque eu sabia que não era possível. E vou dizer o porquê durante o vídeo. Porém, eu decidi tentar porque eu pensei em formas de fazer esse recorde. Antes de começar, eu pesquisei pra ver se havia algum limite de duração em uma chamada no WhatsApp. E não fala em lugar nenhum. Incrivelmente não existe esse tipo de informação. Talvez porque não tem limite. Sendo assim, eu queria saber qual era a maior ligação já feita no mundo. E eu já sabia de um caso muito antigo, de um casal que fizeram uma ligação durante 40 horas. O guri é bom, né mano? Não tem como. E agora, o segundo que eu falei, CF. Seguinte, tu acredita em viagem no tempo? Porque olha só. E se eu te falar que eu criei uma playlist no YouTube em 1969, tu acredita? Pois é, tu acreditando ou não, isso realmente aconteceu? E eu vou mostrar como até mesmo tu também pode fazer isso agora mesmo. Mas calma que tu vai entender como isso é possível. Porque obviamente isso não faz nenhum sentido. Tipo assim, olha só. O YouTube foi criado lá em 2005. Já tem 16 anos, quase 17. É bastante tempo. Mas quando a gente fala de 1969, é surreal. Porque já faz 52 anos. Há 36 anos antes do YouTube ser criado. Olha, eu confesso mano, uma confissão. Que eu não tenho as palavras exatas ou o motivo exato do porquê que esse YouTuber aqui tá no potencial. Eu não posso falar tipo, a edição, a voz ou porque ele é maduro e fala direitinho. Acontece que não é só isso, tá ligado? Esse cara aqui tem um Q a mais. E eu não sei explicar, mas tu é muito bom mesmo. Eu gosto muito dos seus vídeos, tá? Tio, mais um tio pra comunidade. Olha só que legal, tio Rick. Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos ser bem diretos hoje. Sem sarcasmo ou piadas sarcásticas. Hoje o assunto é sério. TikTok. Eu sei que é um assunto bem recorrente aqui no canal. Acho que eu já falei mais de TikTok aqui do que tecnologia. Que no caso é a minha área. Mas o ponto aqui é esse desafio. Essa trend bem específica. Você sabe o que é isso? Então, quando eu digo que lá só tem merda. Pois é, eu não estava mentindo. Uma coisa que eu tenho, cara, e certeza mesmo. Todos os canais que eu selecionei, eles são bem diferenciados. E vocês tão vendo isso, né, cara? Então pra continuar, eu acho que é bem difícil na comunidade de comentário que geralmente é mais sério e tudo mais. E esse maluco aqui tem um humor que é bem partido com o meu. Que é tipo um humor bem estranho, cara. Que eu acho muito engraçado. Que sinceramente não tem como fake não estar no potencial. Tinha um canal chamado Zani. E eu até fiz um vídeo sobre ele, obviamente. Pode parecer que não, mas tem uma grande porcentagem de chance do Zivotar com aquele canal. Pega no meu. Se ele realmente tá ganhando 35 mil reais por mês, ele já deve ter muitas criancinhas. E eu acredito que 30 já é o suficiente, pelo menos pra mim. Olha esse cara, mano. Pelo amor de Deus. Agora vem uma pessoa que tá sofrendo com coisas bem ruins no canal dele. Tipo, todo vídeo sendo desmonetizado, o cara perdendo alcance, sabe? Isso é muito ruim. Por conta disso, ele pode até trocar de conteúdo. Só que de qualquer forma, eu acredito que qualquer tipo de conteúdo que tu for vir a fazer, Provavelmente mesmo, quando me notificar, eu vou no mínimo clicar, cara, e te ouvir pelo menos um pouquinho. Porque a tua vibe é meio que os canais antigos e comentário. E eu gosto muito disso, me dá uma nostalgia e também me prende. Enfim, dê uma olhadinha, cara, porque eu tô falando do A-Tiger. Não imagina você estar andando na rua de boas, quando de repente, você encontra aquela novinha 10 barra 10 top das galáxias. O que você faria? Iria falar com ela ou deixava quieto e iria embora? Obviamente, a gente escolheria a segunda opção e iria embora, porque a gente é covarde. Mas o protagonista do vídeo de hoje não só teve a audácia de tentar falar com ela, como foi atropelado, falou com ela e ainda fez ela pedir ele em casamento. Tudo isso em menos de 10 minutos. Esse, esse cara aqui... Eu acompanho essa pessoa que agora faz muito tempo. Ou seja, faz muito tempo mesmo que ela tá no potencial. Só que assim, o canal dela começou a crescer há pouquinho tempo. Ele já tá, tipo, com 50 mil inscritos assim. Só que aquela coisa, cara, como que eu não vou pôr? Mesmo eu sabendo que 50 mil inscritos é muito pouquinho pra ti, que merece muito mais. E eu tô falando de ti, viu, Hamlet? Fala, rapaziada. Hoje a gente vai analisar um filme que eu assisti algumas vezes na minha vida e aposto que ele é mais profundo do que a gente imagina. The Nightmare Before Christmas. Sou muito bom no inglês, né? Ou o Estranho Mundo de Jack. Que questões filosóficas a gente pode tirar disso aqui? Bom, eu já adianto que se você tiver sem propósito, sofrendo ou com medo de alguma coisa, esse vídeo talvez seja útil pra você. Eu sei, pessoal, que eu não selecionei muitos canais. Mas calma, não acabou ainda. Porque se tivesse acabado agora, nesse momento, eu ficaria sem meu cabelo. E eu gosto do meu cabelo. O MRP, cara, é simplesmente incrível. Eu me vejo nele quando eu tinha o número de inscritos que ele tem agora. Persistência e demais, cara. Uma luta muito grande, assim, pra ser notado no algoritmo. O cara faz música, faz humor, ele faz de tudo. Sinceramente, parece que ele é o Michael Kisser, assim, da comunidade de comentário. Depois de eu fazer bolo, mano, camiseta, música. Parabéns, mano. Fica feliz, isso tá no potencial. Agora sim, finalmente. Eu sei, pessoal, que eu não selecionei muitos canais, é fato. Só que eu acredito que todos que eu mostrei, vocês realmente vão gostar. É muito talento, é muita pessoa. Realmente, vale muito a pena ver cada um. Eu sinto como se eu estivesse mostrando pra vocês, tipo, o meu cantinho, assim. Os canais que eu assisto e valorizo muito. E eu falo, cara, como eu já falei. Se tu não se inscrever no canal do Stico, no canal do MRP, no canal de todo mundo. Eu vou ficar triste, mano. Porque eles merecem muito, os caras são muito bons. O YouTube não é justo, mano. É sério, ele realmente não é justo. Todos esses criadores, eu acho que vocês concordam comigo. Muitos não estão criando a só um mês, cara, alguns dias. Muitos estão há anos, sabe? Anos tentando, produzindo. E mesmo assim, não tem sorte, porque às vezes precisa de sorte. Eles deveriam ter um tamanho muito maior, só que infelizmente eles não têm esse tamanho. Eu fico muito feliz que, tipo, esse meu empurrãozinho, cara. Se uma pessoa só vê, já é alguma coisa, sabe? É o suficiente. O empurrãozinho que vocês deram na minha vida. Quem assiste os meus vídeos e também os meus shorts. Vocês simplesmente mudaram a minha vida e continuaram mudando. Como eu já falei, mano. Pelo menos por um segundo. Um milhão de pessoas acreditaram no meu trabalho, sabe? Nem que seja por um segundo, um milhão de pessoas. Isso é maravilhoso, cara. Eu não tenho palavras. Quando a gente para pra pensar, assim, em realmente distinguir os negócios... Pô, mano, que loucura. Em todos os meus vídeos eu sempre falo, tipo, um se inscreve, assim, bem alto no final. Só que hoje, não, mano. Não se inscreve no meu. Todo esse pessoal talentoso, mano, pelo amor de Deus, só vai lá, tá? Obrigado. Eu acho que é isso, tá? Muito obrigado mesmo. E eu amo vocês. Tchau.